Galera, tá chovendo, não sei se vocês estão conseguindo ver, eu acho que não Mas é a nossa chance de dar a volta e tocar o interfone Mas eu tô com medo de deixar o notebook aqui e alguém chegar e roubar Mas vamos lá Eita, pega Vamos lá Vamos lá, nessa chuva mesmo Vai ficar escuro pra vocês Mas pensem pelo lado bom A gente vai entrar Não fecha Beleza Corre, corre 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 Eita porra Eita porra Eita o barulho de monstro Nossa senhora Pronto Chegamos Chegamos galera Chegamos Tá fechado Toca o interfone Pedro, pulso Tocamos Agora voltamos Voltamos Vai 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 Caraca Chegamos Esse aqui é meu modem Tá Voltamos Beleza Caraca Caraca Agora como que eu vou subir aqui Se alguém me ver aqui Eu acho que eu tô Muito bem Muito bem Calma Vai E Boa Conseguimos Eita Bom Temos o primeiro passo Agora esperar Acho que deu Aproveitar esse momento Pra Mostrar pra vocês Como é Beber água De um jeito tão belo É assim Filha da puta Bom galera Passou já Três horas E Não deu muito certo A nossa volta lá Então Eu vou usar A nossa volta Pra Fingir que teve Uma pessoa que tocou aqui E eu não pude atender Então Eu tô Batendo na porta Vamos bater na porta Pra tentar chamar Vamos esperar Bom galera Agora sinceramente Eu tô começando a achar Que fodeu É Acho que eu vou começar A fazer alguns barulhos Aleatórios aqui Pra ver se alguém ouve Sai lá né Vai que alguém ouve Vai que alguém ouve Batendo no Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Aleluia. 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 Tchau. 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 Tchau.